Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou na Espero Que Sim. Hoje eu vim aqui fazer a Tag do Futuro. E se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo lá no canal. Então gente, como eu falei que eu ia ter cenário novo, esse não é o meu cenário, tá? Ainda tá ficando quase pronto, tá? Então no próximo vídeo eu garanto que já vai ter cenário novo, tá? Então vamos logo às perguntinhas. Bom, como você se vê daqui a 10 anos? Gente, daqui a 10 anos eu vou ter 21 anos. Eu acho que eu já vou estar formado e eu me vejo formada. 2. Você acha que terá os mesmos amigos em 10 anos? Gente, depende, porque uns vão seguir pra um lado e outros vão seguir pro outro. Então talvez alguns eu tenha contato e outros não. 3. Se vê casado e com filhos? Sim, me vejo casado e com filhos. 4. Quantos filhos? Porque é dois, né? Um menino e uma menina. 4. Qual é o seu maior medo? Gente, já falei em vídeo. Meu maior medo é de rato. Eu não posso, tipo, ver rato que eu já me apavoro. Eu nunca vi no caso, nem quero ver. 5. Que diferença eu gostaria de fazer no mundo? Gente, a diferença que eu gostaria de fazer no mundo é que não tenha mais armas. Porque, tipo, ladrões e até ladrões só pra roubar coisa. Tipo assim, mais arma pra matar pessoa. Eu não queria ter mais arma no mundo. 6. O que quer mudar em si mesmo em um futuro próximo? Gente, tipo assim, eu quero ser mais organizada e mais responsável. Porque lá no meu cenário, tipo, no outro que eu vou mostrar quinta-feira, parece, tipo, que tá tudo bonitinho. Mas a gente dá uma volta e vai tá tudo bagunçado, né? 7. Qual viagem eu gostaria de fazer nos próximos anos? Gente, uma viagem que eu gostaria de fazer nos próximos anos é pra Orlando. Que eu vou fazer no caso, né? 8. Quais coisas mais gostaria de aprender? Gente, eu gostaria, tipo, de aprender tudo, qualquer coisa. Depende, né? Depende da situação. Mas eu acho que qualquer coisa. Dependendo, né? Se o ar ficar bloqueando, eu tô me deixando com raiva. 9. Qual será sua arma de escolha no futuro apocalipse zumbi? Gente, eu acho que minha arma de... Eu quero ter poderes. Que nem aquela... A Onze, lá do Stronger Fingers, não sei o que lá. Como que é, produção? O nome? Stanger... Stanger Fingers. Stanger Fingers. Eu vou ser que nem a Onze. Vou ter que controlar todos os poderes. Só no máximo, só fechar o olho e controlar tudo. E todo mundo morrer. Tá? 10. O que está fazendo para realizar tudo o que deseja no futuro? Eu tô estudando e também tô guardando muito dinheiro, né? Então, gente, se você gostou, deixa o like, se você é aqui no meu canal, ative as notificações para vocês ficarem sabendo de tudo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!